Uhul! Quem quer brincar, levanta a mão, tem que gritar Faremos tudo que o seu mestre manda Seu mestre mandou... Rebola! Seu mestre agora resolveu te ensinar O que é em cima e embaixo, você tem que rebolar Rebola, bola, você diz que tá, que tá Rebolando em cima e embaixo, quero ver quem vai errar Rebola em cima! Rebola embaixo! Rebola em cima! Rebola embaixo! Rebola em cima, embaixo, em cima, embaixo Em cima, em cima, errou! Seu mestre mandou... Requebrar! Samba, samba, olê, samba, samba, olá, lá Samba, samba, olê, mão na cabeça só pra requebrar E o joelhinho só pra requebrar Mão na perninha só pra requebrar Uma voltinha só pra requebrar Samba, samba, olê, samba, samba, samba Ô, lalá, samba, samba, olê, mão na cabeça só pra requebrar Seu mestre mandou fazer o quê? Que lhe daram só se pererê Ha, ha, ha! Quero ver pular He, 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 isso eu quero ver Hi, 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 pula sem cair Ha, ha, ha! Numa perna só Uh, 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 quem cair é o urubu Ha, ha, ha! Quero ver pular He, 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 isso eu quero ver Hi, 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 pula sem cair Ha, ha, ha! Numa perna só Uh, 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 quem cair é o urubu Seu mestre mandou... E quando parte vai bem devagarinho Depois depressa o trem balança pra correr De perto a fita alto, mas ao longe bem baixinho No balancinho chique, chique, piuí No balancinho chique, chique, piuí No balancinho chique, chique, piuí Ha, ha! No balancinho chique, chique, piuí De teste, simbora! No balancinho chique, chique, piuí No balancinho chique, chique, piuí Segura firme que esse trem vai se aplaudir Boca de forno! Ha, ha! Parar o bolo! Ha, ha! Faram tudo o que seu mestre pediu? Sim! Então, vamos aplaudir! Ha, ha, ha! Pa, ta, ti, pa, ta, peraí agora Pa, ta, ti, patatá Música! Fala música! Música maestro! Música maestro! Se você quer sorrir, é com o patatim Se você quer sorrir, é com o patatim Se você quer brincar, é com o patatá Se você quer sorrir, é com o patatim Se você quer sorrir, brincar, é com o patatá Se você quer sorrir, brincar, patatim Se você quer sorrir, brincar, patatim Trazendo alegria pra cada coração E muita energia, e muita emoção Sempre na escola, com os amigos pra brincar Quero ver você assim cantar Se você quer sorrir, é com o patatim Se você quer brincar, é com o patatá Se você quer sorrir, brincar, patatim Se você quer sorrir, brincar, patatim Se você quer sorrir, brincar, patatim Se você quer sorrir, é com o patatinho Se você quer brincar, é com o patatá Se você quer sorrir e brincar, patatipatatá Se você quer sorrir e brincar, patatipatatá Trazendo alegria pra cada coração E muita energia, e muita emoção Sempre na escola com os amigos a brincar Quero ver você assim cantar Se você quer sorrir e brincar, patatipatatá Se você quer sorrir e brincar, patatipatatá Brincadeira de criança assim, patatá Patatipatatá Metade patati, metade patatá Patatá, olha esse macaco que engraçado Ele é muito legal, não é, patatipatatá? Pula de galho em galho, gosta de banana pra caramba Gostar de ser macaco, é o grande amigo das crianças Com suas nocaquizes, sei que você vai se divertir Ele não vai parar, enquanto você não rir Ele não vai parar, enquanto você não rir Coça a cabeça e bate o panchão Mexe um pezinho, rebola de montão Essa é a dança do macaco brincalhão Coça a cabeça e bate o panchão Mexe um pezinho, rebola de montão Essa é a dança do macaco brincalhão Pula de galho em galho, gosta de banana pra caramba Gostar de ser macaco, é o grande amigo das crianças Com suas nocaquizes, sei que você vai se divertir Ele não vai parar, enquanto você não rir Ele não vai parar, enquanto você não rir Coça a cabeça e bate o panchão Mexe um pezinho, rebola de montão Essa é a dança do macaco brincalhão Coça a cabeça e bate o panchão Mexe um pezinho, rebola de montão Essa é a dança do macaco brincalhão Qual é a legada? Que engraçinha Que tá patati patatã Agradeceu A vida é que era Todo dia agradeça a Deus por mais um dia de vida Todo dia agradeça a Deus por você e sua família Agradeça por todos os amigos que te amam e te querem bem Agradeça pela moradia e por tudo que você tem É importante ter felicidade e a liberdade que a gente tem Nunca seja da turma do mal, seja da turma do bem Todo mundo A vida é dela, dela pra te viver A vida é dela, pra mim e pra você A vida é dela, dela pra te viver A vida é dela, dela pra se viver A vida é dela, pra mim e pra você A vida é dela, dela pra se viver A vida é dela, dela pra se viver E agradecer a Deus com patati e patatã A vida é dela, é batatã É bela demais, Matatinho Todo dia agradeça a Deus por mais um dia de vida Todo dia agradeça a Deus por você e sua família Agradeça por todos os amigos que te amam e te querem bem Agradeça pela moradia e por tudo que você tem É importante ter felicidade e a liberdade que a gente tem Nunca seja da turma do mal, seja da turma do bem Todo mundo! A vida é bela, bela pra se viver A vida é bela pra mim pra você A vida é bela, bela pra comemorar A vida é bela, bela pra se viver A vida é bela, bela pra você A vida é bela, bela pra comemorar E agradecer a Deus O patati, patatá A vida é bela, bela pra se viver A vida é bela, bela pra se viver A vida é bela, bela pra comemorar E agradecer a Deus O patati, patatá O patati, patatá Patati, patatá A vida é bela, bela pra se viver A vida é bela, bela pra se viver Quando vovô ronca, não dá para dormir E sabe que ele não tá nem aí Quando vovô ronca, ronca de montão Quando vovô ronca, acorda um parteirão Quando vovô ronca, não dá para dormir E sabe que ele não tá nem aí O vovô é fogadinho, o melhor é fogadão Ele abraça o cabeceiro e joga o cobertor no chão Ele tem outras manias, você quer saber qual é Uma delas não acorda com a meia no seu pé Quando vovô ronca, ronca de montão Quando vovô ronca, acorda um parteirão Quando vovô ronca, não dá para dormir E sabe que ele não tá nem aí A vovô, a coitadinha, ela já se acostumou Já está muito bem ouvindo o ronco do vovô Mas tem hora que nem ela não consegue aguentar Tal cutuco na goela só pro vovô acordar Ei, eu tava dormindo tão gostosinho Ah, não tava não, você tava roncando, meu velho Eu? Eu não vou... Ah, tá! Quando vovô ronca, ronca de montão Quando vovô ronca, acorda um parteirão Quando vovô ronca, não dá para dormir E sabe que ele não tá nem aí Quando vovô ronca, ronca de montão Quando vovô ronca, acorda um parteirão Quando vovô ronca, não dá para dormir E sabe que ele não tá nem aí E sabe que ele não tá nem aí E sabe que ele não tá nem aí Que bonitinho Quem sabe canta, bem alto e bem forte Se você quer sorrir, eco patatinho Se você quer brincar, eco patatá Se você quer sorrir, brincar, patatinho patatá Se você quer sorrir, bitcoin patatinho Se você quer sorrir, brincar, patatinho patatá Se você quer sorrir, brincar, batatinho patatá Trazendo alegria pra cada coração E muita energia E muita emoção Sempre na escola Com os amigos é brincar Quero ver você assim cantar Se você quer sorrir É com o patati Se você quer brincar É com o patatá Se você quer sorrir e brincar Patati vai faltar Se você quer sorrir e brincar Patati vai faltar Se você quer sorrir É com o patati Se você quer brincar É com o patatá Se você quer sorrir e brincar Patati vai faltar Se você quer sorrir e brincar Patati vai faltar Vai tendo alegria Pra cada coração E muita energia E muita emoção Sempre na escola Com os amigos é brincar Quero ver você assim cantar Se você quer sorrir e brincar Patati vai faltar Se você quer sorrir e brincar Patati vai faltar E aí B brincar E aí 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 Tchau, tchau.